Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar como você colocar o SIM card no seu smartphone e também o cartão de memória. Resumindo, você vai colocar o chip da operadora e o cartão de memória no seu celular sem complicação e também sem aquela chave que acompanha o kit. O primeiro de tudo, vamos ter que desligar o celular, porque se você colocar o chip ou cartão de memória com o celular ligado, você corre o risco de queimar a placa que lê o cartão de memória e também o chip da operadora, aí não vai funcionar mais. Então, primeiro de tudo, desligar. Não tem uma chave? Sem problema, com o brinco você vai conseguir abrir também. Eu consegui, você vai conseguir. Não tem mistério algum, você vai pressionar o fundo do brinco no buraco para abrir a caixa aonde você vai colocar o chip da operadora. Não fica com medo, pressiona devagar que vai abrir. Se você colocar e não abrir, é porque você não está pressionando, tá? Com a força para que venha pular a caixinha para fora para você tirar. Vai encaixar o SIM card? Fica calmo que ele vai encaixar, tá? Às vezes demora um pouco para encaixar, mas vai. Ó, já encaixei. Vou colocar agora o SIM card 1 é o principal. É o que pega a rede 4G da internet. Então, se você usa dois chips, o chip que você usa a internet sempre está no SIM card 1. Já tem já o meu chip da operadora. Agora eu vou colocar o meu cartão de memória. Ó, vou encaixar o cartão de memória. Às vezes fica complicado de encaixar, não quer encaixar, mas fica tranquilo que é o encaixe aí. Então, já botei o meu cartão de memória. Agora eu vou colocar o meu chip da operadora, tá? Cartão de memória também é muito importante. vou lembrar para você. Tem que ser o classe 10 para que você não venha perder seus dados. O classe 10 é um cartão de memória que ele vai ter mais conexão com o smartphone na hora de você tirar uma foto ou tirar ele de um smartphone antigo e colocar no novo. Não vai corromper os dados, você não vai ter que formatar. Então, é muito importante você sempre utilizar o cartão de memória classe 10. Agora eu já coloquei o meu chip, já coloquei o cartão de memória, eu vou ligar o meu smartphone sem problema algum e só esperar ele reiniciar. Eu usei um brinco para abrir o meu smartphone. Você também pode usar o Clips se você tiver. Agora, já passou um tempo, já reinicializou o smartphone, está reconhecendo os dois chips da operadora e é isso aí. Muito simples e rápido. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal, beleza? E aí E aí E aí E aí